Boa noite a todos. O Conselho Tutelar é um órgão que é ligado ao CONDICA, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. São cinco conselheiros tutelares, que funcionam aqui em Gravatar, dentro de um único conselho. A importância é que o Conselho Tutelar trata dos direitos da criança e dos adolescentes. E a lei que rege o Conselho Tutelar é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, a eleição do Conselho Tutelar será no dia 4 de outubro, num domingo. A eleição é unificada. Acontece em todo o Brasil, em todos os municípios de Pernambuco. Aqui em Gravatar vão acontecer em quatro pontos da cidade, que é a Escola Devaldo Borges, lá em Rússia, no Distrito de Rússia, Uruçul e Mandacaru. E nós vamos estar aqui no centro, na Escola Devaldo Borges, e contamos com a presença de todo gravataense para que venha votar, que isso é muito importante. E são os direitos, né? A prioridade, que são nossas crianças e nossos adolescentes. Convido todos vocês para no dia 4 de outubro virem votar. A eleição é uma eleição que não é obrigatória, mas estamos fazendo uma campanha para que todo gravataense chegue às urnas e vote. A votação, você pode votar em até cinco candidatos, né? Em até cinco candidatos ao Conselho Tutelar. São 15 ao todo. E aí nós queremos que... e convidamos mais uma vez toda a população de gravata.